Quem desenvolveu na luta livre a faixa, quem insistiu, brigou muito, foi o Jefferson. Jefferson da Jovem. E o Eugênio também, que sempre falava isso. O Eugênio chegava lá, não tem que ter faixa. Aí o João Ricardo falava que não precisava ter faixa. Aí, não, por quê? E na época, a luta livre-olíquia chamava luta livre. Um dia foi feita uma reunião, Marco Ruas, Leitão, João Ricardo, Beto Leitão até participou para mudar o nome. Porque a luta livre-olímpica falava luta livre na época. Aí botar luta livre-esportiva para diferenciar. Depois, Leitão achou melhor botar luta olímpica, porque italiano, tudo era luta olímpica. E em espanhol era só lucha. E ele falando, vamos botar luta olímpica. Aí realmente oficializou e separou isso aí. Ficou a luta livre-esportiva ou luta livre. E a luta livre-olímpica ficou luta olímpica estilo livre. E a greco-romana luta greco-romana. E essa ideia veio realmente do Leitão e João Ricardo. Aí tinha participado de todos nós. Nesse dia, eu participei de toda a ideia, mas no dia da reunião mesmo eu não fui. Também era garoto. Eu e o Beto eram garotos, mas o Beto já era um cara muito apoiado pelo pai. O pai botava tudo, tanto que hoje ele se tornou uma pessoa excepcional na luta por causa da participação dele desde o início. Enfim, aí teve essa diferenciação. Mas também do resto, esses caras todos eram. Conceição do Rua. Rua é porque a gente treinava com ele para poder aperfeiçoar a entrada dele. Que é o Double Leg. Mas o Hugo Duarte, o Eugênio, todos eles eram do resto também. E o Bruno Sila gostava. Ele estava lá treinando com a gente. Então, enfim. E o Barrado organizando tudo isso aí. A Barrada participou também. A Barrada é a D. Dessa escolha de nome. Foi, esqueci de mencionar. Mas até hoje prevalece esse nome. Hoje as pessoas estão chamando de luta olímpica e estilo livre. E greco-romano é greco-romano. Aí já estão mudando tudo. Mas nessa época, toda direção, coordenação. Eu cansei de viajar com o Barrada para ensinar. Principalmente o pessoal de Goiânia, na época. O pessoal de Goiânia. Minas Gerais. Em São Paulo surgiu um grupo de judólogos. Desenvolveram bem o esporte. Enfim. Depois, já na década de 90, eu reorganizei. O pessoal vem entrar na comida do outro estado. Tanto é que hoje está tudo aí. A maioria que está presente passaram pela Gama Filho e aprenderam regras. O pessoal Pedro Gama Filho sempre ajudando. Mas depois que ele faleceu, muita coisa mudou. Primeiramente, agradecer a vocês por causa do nome. Orlando Barrada e Adilio Oliveira. Eles fizeram muito. Geraldo Fialho também, esqueci de mencionar. Com José de Oliveira. E São daí de Niterói. São pessoas também que foram formadas pelo Barrada. E que, inclusive, uma das primeiras medalhas de prata foi de José de Oliveira, aluno do Barrada e do Adilio. E São daí de Niterói. Isso nunca foi mencionado. Uma das primeiras medalhas de prata e de jogos. O José de Oliveira, aí de Niterói. Você não vê na história da luta olímpica. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal. Sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA. E também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Jiu-Jitsu, pesquisador da história. Jiu-Jitsu, pesquisador da história. Jiu-Jitsu, pesquisador da história. Jiu-Jitsu, pesquisadora da história. Tchau, tchau.